Fala galera, beleza? Passando aqui para responder, além do Renato, algumas outras dúvidas e perguntas similares a essas aqui que a gente vem recebendo aqui constantemente Para vocês que estão acompanhando nossos vídeos aqui, estão querendo começar a investir, é normal que vocês venham aplicando aqui, recebendo dividendos mensais de fundos imobiliários, de ações Mas lembre que por trás disso tem uma história, já tem um tempo, um período que eu venho fazendo isso, já são 13 anos, então não é de hoje, não é do mês passado O que acontece? Qual é a resposta que eu sempre dou para o pessoal? Procura primeiramente, antes de mais nada, antes de olhar fundos imobiliários Tem um monte de influencer aqui, trazendo essas informações para vocês, fazendo algumas análises, dando dicas de fundos imobiliários De ações que estão baratas, mas não é assim, esse pessoal que está fazendo isso, vocês levam em conta que você já tem alguma reserva Que você já é um cara mais experiente, você já está dentro do mercado Passe inicial para todo mundo que está começando a investir é, preocupe-se com a reserva de emergência Pelo menos 6 meses de seus custos fixos, porque, exemplo, se é um CLT normal, começou a comprar fundo imobiliário ali Fundo imobiliário na base 10, MXFR11, o mais conhecido do mercado, 10 reais, ele vai te dar entre 7,5, 7 centavos e meio Até 10 centavos, 11, que é o que está pagando atualmente Se você comprar uma cota dessa por mês, não vai fazer diferença para você Você vai acumular capital com esse pouquinho de rendimento que dá ali Um rendimento bom é a longo prazo Mas o que é importante? Reserva de emergência Porque se você, nesse período, você colocar 100 reais todo mês no MXFR11 Você vai receber um real, tá certo? Só que se amanhã ou depois você ficar desempregado A primeira coisa que você vai fazer é cortar o investimento Você não vai comprar mais cotas Ao contrário de que se você tem uma reserva de emergência ali Essa reserva todo mês está rendendo para você Seu patrimônio está aumentando E no caso do desemprego amanhã ou depois Você criou um step ali Você tem como se manter durante um período Então você tem 6 meses de reserva de emergência Você junta ali mais 3, 4 parcelas de seguro-desemprego Você já está quase um ano coberto Entendeu? Então nesse meio de tempo Você consegue se reestruturar Você reestruturou ali em 3 meses Beleza, você tem mais 3 meses de reserva Você vai só repor essa reserva E continuar ganhando Então na hora que essa reserva de emergência estiver bacana Tiver ali 6 meses Você começa a diversificar É por isso que muita gente fala mal de bolsa de valores É não entender a regra do jogo Por que? Você entrou aqui 3, 4, 5, 6, 1 ano investindo Em bolsa de valores Você não vai ter um valor tão alto assim Ainda pingando na sua conta mensalmente Você não conseguiu fazer uma carteira de previdenciária mensal Você recebeu algum valor significativo por mês Entendeu? Aí vem um desemprego Você comprou uma ação Uma cota de um fundo imobiliário Num preço X Na hora que você for vender Ela pode estar desvalorizada Você perdeu grana Diferente de você usar um tesouro direto Por exemplo Que a resposta que eu dei pro Renato aqui Pra fazer a reserva de emergência dele Usando o tesouro direto O Selic Por exemplo Da Selic mais 6% De PCA mais 6% Seu dinheiro tá rendendo ali Entendeu? Então Primeiro de tudo Se você tá começando Vai começar a investir Faça sua reserva de emergência Beleza? Valeu? Tamo junto Rumo ao topo É só o começo